E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Unity. Pessoal, a nossa cobertura especial, única e sem spoiler. Estamos aqui vendo uma revelião na frente no Tribunal de Grande Instance, ou seria um local que acomoda os judiciários da França e de Paris, né? A revolta tá rolando ali e ao lado dele está o que eu quero mostrar pra vocês, que é a Saint-Chapelle, ou a Santa Capela, galera. Estamos ali para mais um ponto de visão, né? Mais um ponto da visão de águia. Como é que fala? Eu sempre esqueço. Enfim, pessoal, o grande ponto de destaque aqui dessa obra gótica, tá galera? Olha, eu tô muito culto, né? Fala sério. São os seus vitrais com florais coloridos, galera. Então como vocês podem ver aqui na entrada, esses vitrais foram reproduzidos pela Ubisoft também. Esse é o grande destaque arquitetônico dessa obra, que velho, ela foi construída pelo Brother. Como é que é o nome do Brother mesmo? Eu esqueci, deixa eu abrir aqui para ver. Ela, pelo Luiz Nono, tá? Depois dele ser canonizado, São Luiz, e para simplesmente ficar com a coroa de espinhos de, entre aspas, né? Não se sabe a verdade sobre isso, mas enfim, a coroa de espinhos utilizadas por Jesus Cristo, jovem. Então ela foi construída para abrigar essas e muitas outras peças raras. O mais maneiro é que a própria coroa, ela custou, tipo, duas vezes mais do que o preço da própria capela, que já foi caríssima. Então assim, talvez, aí não dá para saber até onde é verdade, né? Que essa coroa realmente foi a coroa utilizada por Jesus Cristo e tal. Mas enfim, é uma obra também arquitetônica. A Santa Capela é muito importante para a história da França e de Paris. Os seus vistrais são escaláveis aqui para o Arnold, né? Então estamos chegando aqui no topo dela para revelar mais um ponto. A gente vai dar uma olhada na região e, cara, que maneiro o jeito que ele sobe. Antigamente os assassinos não subiam assim não, né? A gente vai pegar aqui o ponto de visão dela, dar uma olhada panorâmica dela, né? E, aliás, olhar ela panoramicamente, olhar a região panoramicamente, e logo depois vamos dar uma olhada em como vai ficar o mapa, certo, pessoal? Então estamos subindo aqui a um ponto realmente muito alto. Vamos ver se do topo dela o que a gente consegue ver aqui. Eu não consigo reconhecer nenhuma obra, né? De olho, assim, eu não sou muito estudioso da cultura parisiense e francesa. Então, como eu falei, ali do lado estamos vendo a rebelião na frente do Judiciário Francês e estamos aqui em cima da Santa Capela. E vamos dar aquela sincronizada master? Então sim, bora, vai, vamos ver o que vai ter aqui na região. Pois é, galera, muito foda, né? Deixa eu ver se eu consigo alitar uma missão principal da campanha, que é a próxima coisa que eu vou fazer. E aqui, então, está o Judiciário. Vamos fazer o nosso mergulho de águia. Pra onde que está o mergulho? Eu não estou conseguindo visualizar nenhum lugar, mas ele apareceu pra cá, então, em teoria, é pra cá. Não, mas ele pulou estranhamente, né? Então, na verdade, eu teria... Nossa, olha os gráficos desse jogo, né, moleque? Puta que pariu, que jogo sensacional, velho. Ah, tá ali, ó. Já deu pra ver daqui de longe o meu ponto. É aquele ali. Eu só tenho que fazer aquele delicioso salto, né? O salto da águia pra gente fechar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar. Eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando e apoiando esta série diferenciada em 9 de Assassin's Creed. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Muito obrigado por ter sido até aqui, hein, jovem? Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E valeu!